Despacito Mais um momento maravilhoso Pra gente trabalhar a biologia de forma linda Aqui ó O vesículo está chegando lá no compersito Complexo de gosto parece um labirinto O vesículo de secreção libera um membranito Solta, solta, solta Solta, solta Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Dá o like aqui Já espalha pra todo mundo Mais um momento maravilhoso do Bilbil Responde Vamos trabalhar hoje Sistema de gestório Os principais pontos O que é que você não pode deixar de lembrar O que é que você não pode esquecer Importantíssimo Nos principais vestibulares aí pelo Brasil Beleza? Inclusive o Enem Show Vamos trabalhar sem mais delongas Vamos começar aqui ó Hã? Começo pela boca porque sei que tu bem sabe Quero, quero, quero ver se no estômago me cabe Eu não tenho outra Passa no intestino Tudo vale Passando bem leitinho E absorvá-me Hã? Vamos que vamos Valeu Despacito Nunca mais Foi ou não? Vamos trabalhar aqui meu povo Meu povo Hoje a gente vai falar um pouquinho Do sistema de gestório E essa primeira questãozinha aqui Pra gente apresentar O aparelho digestivo humano Beleza? Lembre-se A digestão no tubo digestivo Ocorre basicamente em três regiões Boca, estômago e intestino Fechado? Boca, estômago e intestino Bilbil, o que é que se repete sempre? Na boca O pH é 7 No estômago o pH é 2 E no intestino o pH é 8 Neutro Ácido Básico Beleza? Não esquece disso Algumas vezes pode sofrer umas variações Nesses números, né? Mas é levemente ácido Ou mais ácido Menos ácido Outro mais básico Um pouquinho Só se liga nisso Que a ideia é essa Vamos nessa? Primeira questão Fala assim, ó O aparelho digestivo Ou sistema digestório Como representado Como recomenda a nova nomenclatura É composto de uma série de órgãos tubulares Interligados Formando um único tubo Que se estende desde a boca até o ânus Alguns órgãos que compõem esse sistema Estão evidenciados na figura abaixo Beleza? Observe-a Aí você está vendo aí, obviamente Show? Considerando a figura e o assunto observado Assinale a alternativa abaixo Que representa o órgão Em que é produzida a pepsina Presta atenção Já que a gente está aqui Vamos aproveitar para observar essa imagem Olha para cá Olha para cá Vem para cá Vem para cá Mais ou menos assim A gente vai ter aqui A primeira estrutura que eu quero citar Com você Que é esse carinha aqui, ó Quem é esse carinha, Bilbil? Esse carinha é o tal do Esôfago Não esquece Nele não ocorre Digestão química, né? Não ocorre digestão química Na verdade a digestão química começa na boca Pela ação da amilase ou pitialina Amilase salival ou pitialina Que vai digerir amido Convertendo esse amido Quebrando o amido em Glicose, maltose Show? O movimento peristáltico Traz o alimento aqui para baixo Até chegar no estômago Então 3 aqui, ó É o nosso estômago Lá no estômago Você deve lembrar Que o pH do estômago pH do estômago É de aproximadamente 2 2,4 Devido a presença de um ácido Extremamente forte Chamado de HCL Ácido clorídrico Importante saber O ácido clorídrico Ele é tanto importante No sistema digestório Porque ele ativa Pepsinogênio Em pepsina O pepsinogênio É a enzima inativa Que vai ser ativada Na presença do HCL Beleza? Então a atividade digestiva dele É essa Só que ele tem ação imunológica também Como assim, biobio, imunológica? Ele Cria um ambiente tão ácido Tão ácido Que mata a maioria dos micro-organismos Quando entram pela nossa via digestiva Beleza? Então serve imunologicamente também aí Outra estrutura importante aqui pra gente É essa 1 aqui, ó 1 pra gente aqui É o nosso Ligador Ou o Fígado 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 O fígado Ele é extremamente importante Por que, biobio? Porque é ele quem produz Uma substância também Muito importante Chamada de Bile A bile não tem enzimas Mas é produzida pelo fígado Beleza? E é secretada por quem? Pela vesícula biliar Armazenada e secretada Pela vesícula biliar Tudo bem? Não esquece disso A função da bile é Ajudar na digestão da lipídio Ela é responsável por Emulsificar lipídios Imagina a estrutura do lipídio grandinha A bile vai fragmentar isso Em partes menores Pra facilitar a ação da lipase Beleza? A lipase é a enzima que vai sim digerir A outra estrutura que a gente vai ter aqui É o intestino delgado Lembre-se Que o intestino delgado Ou no Intestino delgado Vou botar aqui Intestino delgado É aqui que a gente vai encontrar Os sucos enzimáticos E são basicamente dois sucos O suco entérico Que é produzido pelo próprio intestino E o outro que é o suco pancreático Quem acertar ganha um Aê Quem é que pode usar o suco pancreático? O pâncreas Muito bem Aê, ganhou muito bem de brinde, viu? O suco entérico Ele possui algumas enzimas Quais são elas? Olha aqui Maltase Sacarase Peptidase Peptidase E lactase Não esquece disso Enquanto que o pancreático possui Quimotripicina Tripicina Amilase Lipase E nuclease E nuclease Beleza? Como é um vídeo Daqui a pouco você dá uma voltadazinha E anota isso aí Beleza? Lembre-se disso Então ele pergunta Que estrutura aí Representa O órgão que produz a enzima pepsina A pepsina Ela tem ação aonde? No estômago Para digerir o que? Proteína Lembre-se Terminou com Ina Quebra Proteína Menos a Pitialina Foi ou não? Tudo bem? Então Onde está o estômago? É no 3 Então Resposta Para a gente Letra 3 Foi ou não? Beleza Meu povo Show de bola Ai Bilbil Está tudo anotadinho Está o print na tela Olha o print Ah Espera aí Para o lado de cá Ah É papai Foi ou não? Beleza Então Eu saí aqui Olha Foi Olha o print É isso Foi Beleza Meu povo Próxima Question Aí está aí a justificativa Beleza Quem quiser anotar aí depois Dá o print na tela E anota Mas a gente já explicou bem Olha a próxima question Vamos lá Uma pessoa Fez uma refeição Da qual Costumavam Constavam Eita Leia uma arte Constavam as substâncias 1, 2 e 3 Durante a digestão Ocorreram os seguintes processos Na boca Iniciou a digestão de 2 Opa Então vamos anotar aqui Presta atenção Eu já sei Que Na boca Você sabe Que na boca Foi digerido quem? 2 Só que Ei Fala para mim logo Vamos anotar isso aqui Na boca Qual é a substância Que é digerida? Muito bem Amido Por ação de quem? Muito bem Piti A Lina Ai Eu tive um piti 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 não É piti 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 Viu? Olha lá No estômago Iniciou a digestão de 1 Então estômago A gente iniciou quem? A digestão de 1 E ai você já sabe Opa No estômago Eu tenho a digestão de quem? Proteínas Por ação de uma enzima chamada PEP Eu nem sei o que a questão vai pedir PEP Piscina Beleza? E Cadê? A digestão de 1 E a de 2 Foi interrompida Opa Então quer dizer que 2 Quando chegou no estômago Teve a sua digestão interrompida Faz sentido, não é não? Beleza No duodeno ocorreu a digestão das 3 substâncias Lembra? Duodeno só quebra uma coisa O que é, Bilbil? No duodeno Só quebra uma coisa O que? Ele faz isso aqui Diga aqui para mim Vá Quebra Tudo Muito bem Só que isso aí não vai dizer Quebra tudo Tem que fazer que nem Léo Santana Em cima do palco No trio Chega assim Quebra tudo Ele vai quebrar tudo Beleza? Com exceção da celulose Que a gente não digere celulose Porque nós não produzimos a enzima celulase Beleza? Então diga para mim Vá Quebra tudo Foi ou não? Hã? Aí, gostou? Tinha que avanhar que fininho hoje Eita, o cabelo está na régua Cadê o cabelo? Cadê o cabelo? Olha aqui Vai Então eu já sei disso aí 1, 2 e 3 são respectivamente Vamos lá Amido é um carboidrato Sim ou não? Beleza Então eu posso ter isso na letra A Já não tem na letra B Não tem na letra C E não é a letra E Tudo bem? O 2 Não, minto, minto, minto Opa, opa, opa Calma, Bil, Bil Calma, Bil, Bil Eita, eu apaguei e foi tudo Putz Putz Ah, tu vai dar uma voltadazinha para printar isso aí Eu não vou escrever de novo Não Foi? Olha aí Você já sabe que 2 é um carboidrato Eu vou só anotar assim, ó 2 Foi na boca, então é Carboidrato Hidrato 1 foi no estômago, eu sei que é proteína Tudo bem? E o 3, como foi digerido só lá no intestino Muita coisa pode ser digerida no intestino, né? Então, a gente sabe que 2 é carboidrato Onde é que 2 é carboidrato? Não é na A Não é na D E não é na E Foi? E o 1 é proteína Só tem isso na letra B Então, a resposta para a gente é letra B E lipídio, sim, é digerido também lá no intestino Também não, né? Vai ser digerido lá no intestino Tudo bem? Beleza, meu povo? Show de bola! Show! Vamos nessa Olha aqui, ó Para o gabarito Constar a letra B Analisamos isso aí Se quiser dar o print Para anotar depois Vamos de próxima questão Presta atenção Eu escolhi essa questão aqui Porque, embora discursiva Porque eu quero comentar algo que normalmente cai nos vestibulares, beleza? Normalmente vai cair uma questãozinha assim Com tubinhos Ai, que maravilha! Tubinho de laboratório Né? E aí você precisa prestar bastante atenção Por quê? Presta atenção nisso aqui Olha o que ele fala aqui Normalmente os parâmetros são Temperatura E o pH Foi? Normalmente vai ser isso aí Bilbil, qual é o problema aí? Normalmente você sabe que a temperatura média de funcionamento do nosso organismo É o quê? 37 graus Então aqui vai funcionar bem Só que aqui 100 graus Não vai funcionar Então independente do que tem aqui no tubo 2 Eu já sei que não vai funcionar 100 graus Não vai funcionar Tu pegou a visão? Pegou a ideia? Olha aqui agora No 3 Menos 1 Menos 1 vai funcionar? Também não E no 0 grau? Eita piula Foi ou não? Bilbil Eu posso dizer que só vai funcionar no 1 Presta atenção No 1 seria o ideal, né? Vamos dizer assim Temperatura ideal Mas no 3 e no 4 No 3 e no 4 a temperatura está baixa Eu posso comprometer sim o metabolismo dessa enzima Beleza? Está muito abaixo, né? Está abaixo de 0 Menos 1 e o outro 0 grau Isso pode comprometer Vamos ver o que a questão fala Para ver como nós vamos interpretar isso Um laboratório analisou algumas reações ocorridas durante o processo de digestão do amido Em seres humanos Para isso foram utilizados 4 tubos de ensaio Cada um contendo pequena concentração de amido Igual a 0,05 miligramas por mililitro O excesso de enzima digestiva em relação a esse substrato E excesso de enzima digestiva em relação a esse substrato Beleza O experimento constituía em adicionar uma gota de solução de iodo A cada um dos tubos de ensaio Observe abaixo as condições experimentais empregadas Beleza Cita o nome da enzima Encontrada no tubo digestivo humano Que poderia ser utilizada No experimento para hidrolisar o amido Opa Amido ele pode ser digerido aonde? Na boca E pode ser digerido aonde? No intestino Se for na boca Amilase salivar Também chamada de pitialina Se for no intestino Amilase pancreática Beleza? Segura Ao reagir com o iodo O amido assume coloração azulada Indique o único tubo de ensaio Que não apresentará tal coloração E justifique sua resposta Em função das duas condições experimentais empregadas Vamos lá Preste atenção Se eu já sei aqui que a temperatura ideal de funcionamento é 37 Show? Nos outros não vai haver funcionamento Beleza? Não vai funcionar Nesse aqui vai funcionar No 1 No 1 eu vou ter 37 graus E o pH é o que? Neutro Eu vou ter neutro o que? 7 Não é isso? pH de 7 O pH de 7 representa o que? Boca ou intestino? Boca Então essa reação vai ocorrer na boca Qual é a enzima então que vai funcionar? Muito bem Amilase O que? Salivar Bilbil, eu tenho que botar amilase salivar? Sim Porque tem amilase pancreática A não ser que você use o termo Pitialina Beleza? Show de bola Aí sim Beleza Show Então eu já sei que a enzima é amilase salivar ou pitialina Ao reagir com o iodo o amido assume coloração azul Qual desses tubos não vai ficar azul? É aquele tubo que não tiver amido O que o amido for digerido Tudo bem? Então qual é o tubo que vai ter amido digerido? Muito bem É o tubo 1 É o único que não vai ter a coloração azul Não vai assumir a coloração azul Beleza meu povo? Show de bola Então Ué Produção Passa aqui Acabou Calma Calma Ei Tu curtiu? Tu curtiu? Pegou essa visão? Sistema digestório não tem o bicho não Ou é boca ou é estômago ou é intestino Acabou-se Beleza? Fica tranquilo Porque vai mandar muito bem caso caia uma questão desse aí Beleza? Vai! Já deixa o like se tu não deu like Chegou até aqui e não deu like Tá marcando bobeira Deixa teu comentário O que tu achou dessa aula? Divulga pra todo mundo Marca no Instagram Dá aquele post aqui Vai! Show! Beleza? Valeu meu povo Tamo junto E até a próxima Até a próxima!